Olá, nação Azul 5 estrelas. Estamos vindo aqui para falar do Cruzeiro, assuntos importantes que rondam a Toca da Raposa. Vamos lá, Cruzeiro, a busca de lateral, a busca de atacante, zagueiro próximo da Toca da Raposa e a copinha, hein? Dois jogadores aí que o Cruzeiro pode usar o mais rápido possível no time profissional. É tudo isso e muito mais aqui no canal. Gente, antes de começar, eu quero pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, é muito importante, né? Acione o sininho também para que vocês sejam notificados de todas as vezes que a gente colocar um vídeo aqui. E sem esquecer de dar o like. Se você gosta do conteúdo, leve para os grupos de WhatsApp e também do Facebook. Vamos lá com a notícia. O Cruzeiro se representa hoje pela manhã na Toca da Raposa para continuar os treinamentos, visando a pré-temporada e o jogo contra a equipe da Patrocinense no dia 21. Hoje é nove, né? Falta aí 11 dias para a estreia do Cruzeiro no ano, no Campeonato Mineiro. E o Pessoalano quer manter aquela intensidade forte e importante que fez com que nós tivéssemos muito sucesso no ano de 2022. Pois é, ontem também eu quero agradecer aqui demais, gente. A audiência de ontem foi uma coisa fenomenal aqui no Tempo da Bola com os LGB. A gente voltando o nosso tempo, o nosso bom tempo aqui no Tempo da Bola, né? É, os números. Ontem foi 18 mil visualizações. Eu quero agradecer cada um de vocês pela narração que eu fiz, eu e o Paulo Roberto Mazola, cobrindo o Cruzeiro. E sobre os jogadores, eu quero dizer que Arielson, Arielson, um ótimo jogador, pode sim estar subindo para o Cruzeiro, viu? Pode ter certeza que este jogador vai dar muitos frutos aí, a celeste mais linda do mundo, de uma categoria impressionante, um ótimo jogador. Outro que eu gosto muito e que eu estou gostando é o Denilson. Por ele partir para a bola, aquele jogador de beirada que rompe a marcação, clareia o jogo, então é um grande jogador. Sem contar com vários outros aí que estão se destacando, mas estes aí estão enchendo meus olhos. Gente, sobre contratação, vamos lá. O Cruzeiro tem alguns detalhes ainda sendo formulado para o Valdez, tomara que dê certo logo que essa semana, essa novela termine, né? É um jogador que tem o interesse aí do Cruzeiro, e que tudo dê certo e que a celeste possa, sim, esses jogadores se concretizar aí na toca da raposa, dar mais qualidade ao sistema defensivo do Cruzeiro. Agora surgiu o nome aí do Gabriel Suazo, né? Ele é do Colo-Colo, chileno, né? E ele tem sido oferecido a clubes brasileiros. E o Cruzeiro fez uma... está fazendo uma proposta para este jogador, a primeira intenção deste jogador ir para o futebol europeu. O Olimpíacos da Grécia demonstrou interesse, mas o time de Ronaldo, tendo aí uma proposta que agrade o jogador, que agrada o jogador, vamos ver se ele aceita vir para o Cruzeiro, né? E só lembrando que nós estamos de olho no mercado da bola, o Cruzeiro tentando aí as suas contratações, sem esquecer de um centroavante, né? Estamos aí atentos o tempo todo. E dizendo para vocês também que hoje tem live às 17h40, Sandro Braga e Paulo Roberto Mazola. Vamos estar juntos aí. Tudo bem? Meu coração é azul. Eu estou no tempo da bola Cruzeiro GB. Fui! E aí E aí